Eu voto 13, eu voto Dilma, eu quero mais educação, quero que Dilma mude mais, ela deu muito mais educação, muito mais saúde, muito mais suporte, muito mais cultura e quero que isso continue para o meu país seguir em frente a cada dia melhor, então eu peço Dilma, mudo mais, eu voto 13, voto Dilma.